Antes mesmo de começar, o confronto entre Praia Clube e Tubarão já prometia ser histórico. O duelo que já era marcado pelo equilíbrio ainda apresenta um toque especial. O time que sair vencedor estará nas semifinais da Liga Nacional pela primeira vez em sua história. E o jogo de ida atendeu as expectativas. Mesmo jogando em Uberlândia, o Tubarão saiu na frente com Serginho, que só teve o trabalho de desviar depois da jogada ensaiada. Um pancadão de fora e o Serginho desviou! Mas o Praia Clube encontrou forças para conseguir a virada dentro de casa. E quem merece todos os créditos é o Hugo, que fez esses dois gols bem parecidos depois de puxar dois contra-ataques mortais. Mas no final da partida, o Tubarão ainda teve tempo para buscar o empate. O gol foi do Passamane, aproveitando a sexta falta do time mineiro. Passamane, pé na direita, bateu lá dentro! Agora, no jogo de volta, a disputa segue totalmente aberta. Quem ganhar no tempo normal garante a histórica vaga para a Semes. E em caso de empate nos 40 minutos, a equipe de Uberlândia precisará vencer na prorrogação para avançar. Abertura na direita, olha o passe! Tubarão e Praia Clube. Emoção até o final para decidir quem terá a honra de estar entre os quatro melhores clubes do Brasil pela primeira vez!